Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Inércios esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, as amiga e a força E me ligar falando, me busca Eu te amo, me perdoa S.O.S. Rastreamento Alô Carlos Aristides, Samuel Aristides É Vertigo Queria ser o segurança da boate pra falar Inércios esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, hein, Vaguinho? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das amigas e da força Te buscar, te amo Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida E me ligar falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Alô, Eressão Duarte Daniel Macedo Alô, Vitinho, raparigueiro do Siqueira